Grave acidente deixa vítima fatal na BR-316, próximo a Castanhal. O início do veraneio deixa as autoridades de trânsito em alerta, por conta do grande número de acidentes que costuma acontecer no período. Nesse primeiro final de semana, a atenção deve ficar redobrada, nos deslocamentos até as praias e interiores do Pará. No início da tarde de ontem, dois, já ocorreu um gravíssimo acidente de trânsito na BR-316, próximo a barreira da PRF em APU. Apontam que até o momento foi confirmada uma morte. Vários vídeos do acidente estão sendo compartilhados nas redes sociais. Nas imagens, dá pra ver que um dos veículos se parte ao meio. Chama a atenção a grande distância entre os carros na pós-partida. Equipes da BRF e do Corpo de Bombeiros estiveram no local, para a realização dos procedimentos. Acidente aqui, ó. E aí, ó. Eu tô indo pra Salinas. E aí, ó. Olha o outro aqui, Anny. E aí, ó. Olha o outro aqui, Anny. É o mais pinga, né? Sério que quem é, olha. Eu não sei se deu. Ah, é particular, Anny. Tá como faz uma... Vindo pra Salinas. E aí, ó. Vai do céu, caralho. Arranca com a traseira. Arranca com a traseira. E aí, ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri